Oh, o cumpas é espia, lembrei de você menino mascão chiclete, olha só que bonita a boquinha balangando pra lá e pra cá, mascão chiclete proque, é a proca ao pingue-pongue, só não faz bolinha, mas masca chiclete, masca direitinho, eu não sei se ela tá querendo mais chiclete ou se agora ela tá querendo uma paia, pergunta ela aí pra mim, por favor.